Mora 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 Sorria Guiadas contêm em poder Pra fazer a tristeza Saúde e Alegria Mora Ele é o nome da tua semente E nós somos os frutos da sua oração Ora Sorria, melhora com fé E poder pra fazer a tristeza Saudar da alegria E quem está alegre Canta E quem tem liberdade Canta E o crente que ora nos pés de Jesus Chora Aqui nós cantamos e o mal vai embora Canta E o silêncio tá melhorando Eu sou do terremoto E aí ele soltou Se você está triste Ora Se você quer ser livre Ora Quem orou e ganhou por favor Sorria Pra fazer a tristeza Saudar da alegria Canta E aí ele soltou E aí ele soltou E aí ele soltou E aí ele soltou Canta Canta E aí ele soltou Chora Chora Aqui nós cantamos e o mal vai embora Aqui nós cantamos e o mal vai embora Canta Canta E aí ele soltou